Abertura A última corrente colombiana A última corrente argentina Thais Santos comandando a corrente De Maria O último jogo dele com essa camisa argentina Todo mundo abraça de Maria Bola do jogo entrando no gramado em Miami E o beijo no craque de Maria Começou já há muito tempo no Rosário Central Falou em voltar para o Rosário Central Teve problemas familiares em Rosário Vamos para a grande decisão da Copa América Para você no Sport TV Bola com Messi Saída da Argentina no primeiro tempo Alô galera Você que está horas com a gente no Globoplay Bom demais ter você com a gente no Globoplay Mas agora Curta a gente no Globoplay Mais canais No Sport TV Valeu 4 3 2 1 Vamos para o jogo Bola rolando Finalmente começam as emoções da decisão É o cruzamento Chute de Julian Alvarez para fora Primeira finalização com menos de um minuto Rúlia na Talhafico passou Na entrada da grande área Ganhou mais uma Ganhou mais uma Rames Falta no Rames Falta marcada para a Colômbia Messi Faz o lançamento Passou aqui o Santi Arias Rames no cruzamento Cremabilidade Encara 3 na marcação Vai fazendo fila Kite desde o longo Aquecimento Bola com Di Maria Levantou a cabeça O cruzamento Messi Tem desvio E a bola fica com Vargas Na primeira boa chegada da Argentina Lionel Messi batendo Eles se conhecem há muitos anos De Maria Messi E a bola toca em Julian Alvarez Direita do Luiz Dias Polômbia sobe suas linhas Pressiona a saída de jogo da Argentina Sport TV Bola fica Já está algum tempo aqui pela esquerda Fica Tem espaço para o cruzamento Cruzamento A tentativa O cruzamento fechado para o Córdoba O colombiano chegou no gás Atingindo o argentino E aí já tem aquela pressão ali do São Paulo Richard Rios Que drift Clareou Vai bater de fora Soltou a bomba Passou perto Lerma Ele fez o gol da classificação Contra o Uruguai Acreditou do meio da rua Lançamento longo para Luiz Dias Lá vem a Colômbia Luiz Dias Esse é de Maria Voltou Veio na contramão Falta em Angel de Maria Falta para a Argentina Gira Trabalha Rames De primeira Levantou na direção do Issa Rames na sequência Outro cruzado Mais um drible Messi pede ângulo Acaba o campo para ele Tiro de meta para Vargas Fica sentindo Lionel Messi Sete vezes o melhor do mundo Dá uma rolada para dentro Para ganhar um tempo também Exatamente Para parar o jogo Para ganhar um tempo Ele caiu fora do campo E aí vem rolando Vamos ver o primeiro Esse ataque da Argentina Trombada do Arias No talhafipo Tem falta Falta O Julian Alvaro Estadiano Que foi com o Cotovelo Pega um cartão Falta na entrada Da grande área Richard Souza Mas esse detalhe chama a atenção Os jogadores Se encaram a marcação Bola para Torrinhos O cruzamento na segunda trave Arias De Maria Forçando a jogada Tenta espaço para o cruzamento Consegue um cruzamento Forte demais Meira Sobra do De fora Chute de Argentina Depô pediu Messi também Messi capricha No cruzamento Cabeçada Sobre o gol de Vargas Tiro de meta Primeiro tempo 43 minutos Vamos caminhando Para o fim do primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Com o jogo bom Com o jogo Tentando a tabela Errou Ajeita de cabeça Arias Passou perto Solta a bomba Santiago Arias Boa finalização Do lateral do Bahia Veja mais uma vez Córdoba Arias Chute cruzado Décimo sexto Para a Colômbia Apenas o segundo De Mas o argentino é valente Brigou Toca no meio McAllister A bola é dele O toque por baixo Vargas divide De Maria na sequência Se faria alguma mudança No intervalo Tentando O Luiz Dias Que caiu De empate Prorrogação E pênaltis Temos Mames na segunda trave A cabeçada para o meio Lá vem Colômbia Fica sentindo aí o Davinson Sanchez Numa jogada Que procurou aqui o John Córdoba Na segunda trave Córdoba Sanchez Como esse jogo aéreo É o domínio Ele acredita É o último jogo De Angel de Marias Para no de Maria Falta marcada Para a Argentina E olha o Zambia Arias Clareou Bateu Tentou aquele chute França 0 a 0 Na primeira trave E é do jeito Que ele gosta De Maria Bateu Defendeu Vargas Ao longo Das últimas Duas décadas Você já viu De Maria Fazer essa jogada E no Temos também A grande vitória Da Colômbia Em 93 Jogada era com o Messi Montiel Entrou rasgando Entrou dividindo Trabalhando Montiel Cruzou Messi batendo Falta para a Argentina Bola na entrada Dois dias Lerma Bateu para o gol Tiro de meta Para Dibu Martínez A média de gol Jadrinhos Trabalhando com Rames Rodrigues Falta no Rames Baixo Córdoba No pivô De calcanhar Rames Capricha no cruzamento Lá vem Colômbia de novo No talento De Luiz Dias Rames Tem argentino Caído John Arias Cruzamento Inversão De jogada Arias Consegue o domínio Richard Rios Está caído Messi Arias Ele faz opção Pelo escanteio Caído Lionel Messi Forçou o drible Para cima Consegue um ótimo Dribble Montiel Cobertura de John Arias É escanteio Para a Argentina Não Bola para a Colômbia Marcada falta No Arias Arias Para o meio Para Córdoba Chega dividindo Grande área Jogada Nas costas Da marcação Lá vem a Argentina Gol Parou Subiu a bandeira Marcado o impedimento Na finalização Do Nico Gonzalez Marcado o impedimento De Paul Perdeu o ângulo Cruzamento Na entrada Da pequena área Defendeu Vargas O chute do Nico Vargas pega Grande momento Argentino Vamos ver mais uma vez De Maria De Paul O cruzamento Boa bola Tocada de primeira Lá vem Lautaro Bateu para o gol Gol É Da Argentina Lautaro Martínez O artilheiro argentino Não perdoa Lautaro É o primeiro do jogo É o primeiro da Argentina Na prorrogação No segundo tempo Lautaro Martínez Marca A Argentina A Argentina Se aproxima Do título Mais uma vez Lautaro Não perdoa Tirando O goleiro Vargas Emoção Festa da Argentina Lautaro Martínez Messi Comemora E vibra 1 para a Argentina 1 para a Argentina 0 para a Colômbia Para você curtir de novo Paredes A bola passa pelo meio campo Paredes de novo Olha o toque do Nico González Lautaro Martínez Cara a cara Cara a cara Fuzilando É gol É gol É gol argentino É gol do Fuzilando 1 para a Arsenal Fuzilando A confiança Falando A�� Fuzilando I